Olá, meu nome é Nilson Cesar Fraga, sou professor do curso de Geografia da UEL, acabei de participar da plenária sobre mobilidade urbana, um tema de certa forma dos mais importantes e atuais, hoje para discutir aqui ou em qualquer lugar do Brasil, considerando que a maior parte dos brasileiros hoje vivem na cidade. E a mobilidade, o deslocamento do cidadão na cidade, pela cidade ou para o trabalho e depois voltando para casa é um dos grandes dilemas do futuro desse país. Enquanto mais pessoas estão na cidade, vivendo ela, em milhões e milhões de pessoas, mais nós precisamos parar, pensar, refletir e planejar o futuro da cidade brasileira. Ou seja, em que cidade vamos viver? A cidade do automóvel? A cidade do ônibus? A cidade da bicicleta? Ou a cidade de tudo isso e um pouco mais? Na realidade, a cidade precisa se humanizar. Falta gente, falta alma, alma de ser humano na cidade. O grande desafio é fazer a cidade funcionar modernamente como elas são hoje e, de certa forma, possuir uma aura de seres humanos que, de certa forma, precisa se reencontrar em solidariedade no espaço urbano brasileiro.